Três, dois, três, dois, um, vai! Não! Não, 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 não! Vai! Três, dois, um, vai! Eu sou o quê? Milho! Eu sou o quê? Milho! Tá começando mais um, mitada do Bolsonaro! Pode fazer a primeira pergunta! Bolsonaro! Como é que é o seu nome? Betânia! Eu! Óbvio! Olá! Você também gosta da... Não! Pode fazer a sua pergunta! Bolsonaro! Pois não! O que é que você acha do nosso visual? A gente somos bonitos? Mostra a língua pra eu ver! Você só não é mais feio que a sua língua! Sua língua é portuguesa! Joguete! Milho! 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 Bolsonaro! Quando você era mais novo, você gastava dinheiro com prostituta? Como é que você acha que você tá aqui? Pergunta pra tua mãe! Joguete! Milho! 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 Qual time de futebol combina mais com as mulheres? Eu acho que é o Botafogo! Bota fogo! Não entendi! Bota fogo! Não entendi! Porque não pode viver sem o fogão! Milho! 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 Você é a favor da ditadura de 64? Olha, com você, eu sou a favor da ditadura em 69! Milho! 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 Você já leu o livro, A Garota Que Pensa? Eu nunca li ficção científica! Milho! 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 Você sabe qual é a diferença entre um supositório e um abacaxi? Supositório? Sei não! Então, toma cuidado com o que você vai enfiar na sua bunda. Ô, cabelete, aê! Pode fazer essa pergunta. Sabia que hoje é dia do corno? Não, não sabia não. É claro que o corno é a última a saber. Que 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 não tem. Eu tenho, você não tem. Ô filho da mãe, ô filho da mãe, ô filho da mãe, ô a gente pode, a parada ali ó, de frente pra mim, ô a parada do anão. Pera aí pô, que p****, quem que é esse cara de novo? Aê pô, olha esse bigode na tua sobrancelha cara. Não, esse aqui é meu filho. Que que cê quer perguntar? Calma aí, vire um minutinho. Ni, ni, bi, óbio. Ni, ni, óbio. Ni, óbio. Grafeno. Grafeno. Ni, óbio. Ni, óbio. Ni, óbio. Ni, óbio. Ni, óbio. Ni, óbio. Grafeno. Grafeno. Muito bem, tá aprovado. Tenta pro time aqui? Não, cuidado. Valeu. Foi não. Diga a eles o que é ni, óbio. Grafeno? Ni, óbio. Grafeno. O que que é? Grafeno. Sei não. Cê não estuda? Raceria nele. Bolsonaro? Opa, pera aí pô, olha aí. Que isso aí é uma moça nó bonita. Como é que é o seu nome, Anã? Cíntia. Cíntia. Fica de pé aí pra gente ver melhor. Já tô de pé. Cê conhece meu filho? Não. Vem cá conhecer de perto. Reza! 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 Cê acha ele bonitinho? Bonito. Bonito. Cê quer beijar ela? Papai, tem uma coisa pra te falar. O quê? Sou gay. Eu também tenho uma coisa pra te contar. Você é adotado. Cê acha que eu vou ter filho viado rapaz? Tá maluco rapaz? Agora achou pro meu neto e achei um de vinte reais. A coisa tá feia. A coisa tá feia, filho. Nossa Senhora. Percebendo que a coisa tá feia. Tá feia mesmo. Acorda pra vida. Nossa Senhora Aparecida. Acorda pra vida esse povo. Não sabe o que diz e o que fala. É, tu tá difícil de viver e tá difícil de comprar as coisas. Eu não tenho dinheiro nem pra comer mais. Cê tá difícil pra viver, tá chegando a sua hora. Lamento informar. Eu tô com 80 anos. Vou fazer 81 agora em agosto. Não vou ganhar nem um brinde, nada. Ó, cê tá me vendo aqui, minha senhora? Olha eu aqui, ó. Não, aqui ó. A senhora provavelmente deve ter um filho juiz de futebol, né? Não, eu adorava um tafarel. Vai que é sua, tafarel. Tafarel! Sai, 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 sai que é sua, tafarel! Só falta a senhora se chamar Amélia pra virar rainha. Amélia que era mulher de verdade. Amélia sim é que era mulher de verdade. Vamos embora, porque semana que vem tem mais um Mitada do Bolsonaro, pô! Tchau, pessoal! Até semana que vem!